Foi bastante interessante, é sempre bom ouvir falar de redes sociais, é muito importante ouvir falar de redes sociais na perspectiva empresarial, porque hoje em dia ouvimos falar de redes sociais para pessoas e pouco virado para o negócio e acho que foi bastante interessante por causa disso. Tinha muito pouco conhecimento da parte do PIN Interest e do Instagram, já ganha mais algum conhecimento e ambas as apresentações foram bastante boas.